Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bia Haddad Maia pode chegar a 3 milhões de dólares em prêmios de carreira. O brasileiro precisa de duas vitórias, uma em simples e outra em duplas, para chegar à premiação bruta. Beatriz Haddad Maia, número 1 Brasil e décima quarta do mundo, está perto de bater 3 milhões de dólares em ganhos na carreira. Acompanha em dia com as notícias mais importantes do mundo do tênis. A brasileira fatura atualmente 2,923 milhões de dólares ao participar da segunda rodada de simples, e da primeira rodada de duplas do torneio da Flórida. Bia somará pelo menos mais 49 mil dólares, se vencer as partidas de abertura. O tenista ultrapassará a marca simbólica, o que lhe renderia mais de 15 milhões de reais na carreira para a preparação física, mental e deslocamento para as competições. É importante levar em conta os abatimentos associados aos impostos, explica João Adolfo de Souza, financeiro especialista. Todos nós sabemos disso no tênis. Os ganhos não são brutos. Todos os atletas têm de deduzir entre 20, 25 ou mesmo 30% de impostos. Para além do custo dos bilhetes de avião, e dos custos com o pessoal, que dizem respeito a treinadores, preparadores físicos, entre outros.